Para os moradores, Campo Grande é a capital dos buracos. Está uma coisa repetitiva, não é verdade ou não? Buraco para todo quanto é lado. De cada 10 carros que entram nesta oficina, 7 estragaram por causa das crateras nas ruas. Vamos colocar em média inicial R$ 250,00, desempenho de roda, alinhamento, balanceamento e um custo que pode chegar acima de R$ 1.000, R$ 2.000 ou até R$ 3.000,00 dependendo do carro e do dano que foi provocado devido aos buracos. A Defensoria Pública entrou com uma ação contra o município e pediu indenização de um salário mínimo para cada habitante. Tentamos um termo de ajustamento de conduta, fazer um acordo com o município, o município se comprometer a um determinado tempo, resolver o problema dos buracos. Também não foi possível. Diante disso não houve outra saída, senão nós protocolizarmos uma ação civil pública a fim de que esse valor seja revertido a minorar o sofrimento das pessoas. Eva também entrou com o processo contra a Prefeitura. Ela teve prejuízo com a moto ao cair num buraco. Vinha muito carro no momento que eu passava, né? E se eu tivesse sido o pneu da frente, eu tinha caído, voado por cima da moto e os carros de trás tinham passado por cima, né? Para tentar evitar mais acidentes, alguns moradores deixaram até um recado. De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura de Campo Grande gastou quase 80 milhões de reais com serviço de tapa-buraco. Mas como a gente pode ver, o problema está longe de ser resolvido. Campo Grande tem 2.800 quilômetros de vias pavimentadas. 60% do asfalto tem mais de 20 anos. O deputado estadual Marquinhos Trad, do PSD, e a vice-governadora do Estado, Rose Modesto, do PSDB, vão disputar o segundo turno da eleição. Os candidatos falam como pretendem solucionar o problema. Em caráter de emergência, nós vamos tapar os buracos imediatamente, urgentemente. E logo em seguida, nós vamos fazer o levantamento técnico para dar continuidade a esse parque de qualificação viária urbana que já está liberado. 311 milhões. Cuidar da manutenção, tampar os buracos de Campo Grande, mas a partir de agora, começar a pensar num asfalto de mais qualidade. O buraco tem que ser exceção, ele não pode ser a regra. Até porque, na maioria dos casos, não é mais o tapa-buraco que vai resolver, mas é um recapiamento. Tchau.